Fala galera, beleza? Começando mais um vídeozinho aqui ó, um vídeozinho rápido, um cliente falou pra gente que tinha uma caixinha que estava pendurada aqui, disse que é por aqui, vamos ver se a gente consegue achar ela, como ele está arrumando. Aqui ó, já achei, esse poxa aqui ó, a caixinha é pendurada, dá uma olhadinha lá, deve ter escapado do suporte lá, está pendurado aqui, vamos botar o cinto, botar a escada e vamos corrigir esse problema aí, vamos lá então. Ah! 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 Eita que é água, nossa cheia d'água, um monte de água caiu no chão. Tomara que os plantes estejam funcionando, vamos saber se eles gerarem alguma ordem de visita, coloca a cinta para evitar acidente, está até pesado de água, dele é água. Eita aberto para ajudar ainda, não tiver nem a capacidade de trancar. Aí é foda, aí é foda, aí não ajuda. O que me molhou foi tudo ali, ele encaixa aqui. Fica mais, só que está desgraceira. Forçou uma fibra aqui, é tomar que esteja danificada ela. Isso aqui deu uma dobradinha, por mais que não tenha danificado. A borracha está colocada completamente errada. Vamos para acabar, hein? Vamos colocar as travas da fibra aqui. Não sei quem foi que fez essas duas instalações aqui, mas vou te contar. Aí não ajuda. Vamos pegar essas travas para nós já colocar aqui e ficar tudo certo. O povo não coloca, vamos ter que tentar corrigir o problema. A metade está difícil encaixar a cama aqui, com suporte para ele. Agora foi. Algumas pessoas já me perguntaram que trava é essa que ela coloca na fibra. É essa travinha aqui, ó. Você vai vestir ela na fibra dessa forma assim, ó. Veste ela na fibra, né? Aí ela vai apertar e você trava e ela encaixa no lugar certinho lá, ó. Vê que é. Foi? Saiu fora. Saiu fora? Peraí um pouquinho. Vou botar a trava aqui, ó. Igual eu tinha falado. O cachorro certinho, ó. Ele não corre mais a fibra, ó. Ele não corre. Não corre. Vou botar a outra aqui agora. A testa lá. Dura de encaixar. Pronto. Encaixou. Beleza. Agora a borracha aqui embaixo certinho. Essa borracha aqui embaixo é essencial por causa das formigas. Borrachinha aqui embaixo, ó. Desde que ela esteja colocada certinho, a formiga não entra pelo vão aqui dos conectores. A formiga entra, ela rompe tudinho aqui. Ela rói tudinho as fibras. Vou fechar aqui pra pegar a chave e fechar. Até esqueci da chave. Mas é isso aí pessoal. Vídeozinho rápido hoje aí, ó. Vou mostrar pra vocês se a caixinha tava caída aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal aí. Deixar aquele joinha. Pra ajudar a fortalecer. Beleza? Bom, é isso aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.